Hoje nós vamos falar de 50 tom de cinza? Não, é 50 fatos sobre economia. Ah, pô, pelo que eu vi 50 tom de cinza, o pau canta legal, velho. E aí, como foi a sua EconoWeek? E aí, galera, esse é o EconoWeek, a tradução da Economia na Semana EconoWeek. Eu, é Tony Sancho. E eu, César Esperandio. Vamos mostrar pra vocês que a economia é mais da hora do que ler livro de sacanagem barra porradaria, meu irmão. Vamos aos 50 fatos da economia. Primeiro, a economia não é uma ciência exata, é uma ciência social, apesar de ter muita matemática. O termo economia vem do grego oikos, casa, mais o nomos, administrar, daí administração doméstica. A economia é geralmente dividida em dois grandes ramos. A microeconomia, que estuda os comportamentos individuais. E a macroeconomia, que estuda o resultado agregado dos vários comportamentos individuais. Podemos ver a economia de duas maneiras. A maneira positiva, ou seja, avaliamos o fato como ele é. Ou a maneira normativa, que é o que deveria ser. Tem também a distinção entre a economia ortodoxa, aquela que foca na racionalidade, individualismo e equilíbrio, e a economia heterodoxa, que foca nas instituições, história e estrutura social. Um dos pilares da microeconomia e da macroeconomia, ou seja, da economia, é que as pessoas são racionais. Isso significa que as pessoas escolheram o que é melhor pra si, e são conscientes de todas as informações disponíveis. Adam Smith é considerado o pai da economia. Ele escreveu a riqueza das nações, que foi considerado o nascimento da economia como uma disciplina separada. No livro, Adam Smith falou sobre especialização. Cada indivíduo ou país deve produzir aquilo que faz de melhor pra poder ganhar mais dinheiro e assim conseguir mais produto. Por exemplo, dois países dedicam o mesmo tempo na produção de camiseta e bermuda. Só que um consegue fazer 80 camisetas e 20 bermudas, e o outro consegue fazer 20 camisetas e 80 bermudas. Se cada país dedicasse no que faz de melhor, eles conseguiriam fazer 160 camisetas, o que faz melhor a camiseta, e 160 bermudas, o que faz melhor a bermuda. E aí poderiam trocar os produtos. Isso supondo uma taxa 1 para 1, ou eles iam ganhar mais produto. Só que isso é só um exemplo, entendeu? É isso aí. John Hicks é considerado um dos pais da microeconomia. Ele colocou no papel a ideia de que cada indivíduo tem suas preferências e disposições diferentes pra pagar mais caro ou mais barato por alguma coisa e chamou isso de elasticidade. Existe um negócio chamado lei de oferta e demanda, que mostra o ponto de equilíbrio entre preço e quantidade. Existem vários tipos de mercados. Os mais famosos são a concorrência perfeita, o monopólio e o monopsônio. A concorrência perfeita é quando tem infinitos produtores e infinitos compradores e ninguém tem a capacidade de influenciar o preço de um produto. Por outro lado, o monopólio é quando existe um único produtor podendo cobrar um preço mais elevado pelo produto que ele faz em relação, que ele faz em comparação com a concorrência perfeita. Por outro lado, também existe o monopsônio, que é quando tem um comprador só no mercado, podendo comprar mais barato do que se ele estivesse na concorrência perfeita. É difícil exemplificar qualquer um desses mercados que descrevemos, mas podemos observar situações muito próximas. A economia estuda essas situações extremas para poder entender o quanto essa realidade é próxima dessas situações. A economia tem muitos campos de atuação. Vamos lá. Dentro da economia aplicada ao poder público, temos economia política, que junta a economia, a legislação e a ciência política para explicar como as instituições políticas e o sistema econômico interagem. A economia pública ocupa-se do setor produtor de bens públicos, que são gratuitos e custeados via impostos. A economia do bem-estar é o ramo que usa técnicas de microeconomia para determinar a eficiência da alocação e distribuição de renda. A economia do direito usa de conceitos econômicos para explicar os efeitos das leis para determinar se elas serão eficientes. Dentro da economia aplicada à empresa, temos a economia industrial, que estuda o comportamento estratégico das empresas. E a economia gerencial, que aplica análise micro para especificar decisões dentro das organizações. Dentro da economia aplicada a um domínio particular, temos a economia individual, que estuda as necessidades do ser humano como indivíduo, como se alimentar, se abrigar e até mesmo respirar, e que exigem consumo de produtos conseguidos com uma atividade econômica. A economia familiar, que segue a lógica do indivíduo, mas já com alguma especialização de atividades. A economia internacional, que basicamente estuda as interações comerciais dos países. A economia agrícola, que é o estudo das forças econômicas que afetam o setor agrícola e o impacto do setor agrícola no resto da economia. A economia da informação examina como a informação, ou a falta dela, afeta as decisões econômicas. A economia do trabalho procura entender como o mercado de trabalho funciona através das interações entre trabalhadores e empregadores. A economia também tem um lance chamado escolas do pensamento, em que cada uma vê a economia sobre uma ótica. A economia clássica gira em torno da noção que os desequilíbrios econômicos, como uma inflação alta, tendem a se reverter sozinhos ao longo do tempo por conta de que outras forças econômicas vão colocar ela no equilíbrio de novo. A economia marxiana trata da exploração do trabalho pelo capital, ou do empregado pela lógica capitalista. As ideias vêm de um cara chamado Marx, e são comumente associadas ao socialismo. A escola keynesiana mostra que a economia pode não voltar à normalidade depois de algum evento, como falam os clássicos, e que para isso é necessária a intervenção do governo em algumas situações. A escola neoclássica também acha que tudo vai voltar ao normal, mas descarta que algum evento possa modificar as estruturas, tratando como casos particulares. A ciência econômica é uma das poucas áreas do conhecimento agraciadas com o Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel da Paz de 2006 foi concedido a Munamad Yunus, um economista que possui um banco que oferta microcrédito para milhões de pessoas. Foi concedido um Prêmio da Paz para um economista. Que maravilha, hein? Boa! A economia, a psicologia e o marketing são comumente estudados em conjunto. A razão disso é entender a nossa cabeça, o que nos motiva a comprar... ...motivas... ...o que nos motiva a comprar as coisas para, assim, venderem mais coisas para a gente. Por causa disso, nunca vá ao supermercado com fome. Dessa forma, você será induzido a comprar mais alimentos do que realmente precisa. Os maiores PIBs do mundo são, em primeiro lugar, Estados Unidos, depois China, Japão, Alemanha e, em oitavo lugar, Brasil. Isso, apesar de tudo, não quer dizer muita coisa. Na lista dos países mais ricos, segundo PIB per capita, corrigido pela paridade de poder de compra, ou seja, a soma da riqueza dividida pela população do país, levando em conta o que você pode comprar com essa grana, a coisa é muito diferente. Os Estados Unidos ficaram com o sétimo lugar, o Brasil na posição 77 e o primeiro lugar ficou com o Catar. Na outra ponta, segundo o mesmo critério do malandro aqui, os mais pobres são, primeiro lugar, Congo, segundo lugar, Zimbabue e, nono lugar, Madagascar. Por que você fez Madagascar? Porque eu gosto do filme. Por não ser mais fabricada e raramente vista em circulação, a antiga nota de um real pode chegar a valer 100 reais no mercado de colecionadores. Apesar de muita gente guardar na carteira de lembrança e não usar a nota de um real, ainda existem mais de 150 milhões dessas notas em circulação. E eu não tenho nenhuma. Falando nisso, o dinheiro nada mais é do que uma representação de valor que facilita as transações. Já imaginou ter que oferecer alguma coisa sua em troca toda vez que você quisesse comprar outra? Eu ofereço o meu corpo. Nossa, a gente sempre tá comprando mais nada. Eu não compro nada. O prêmio Nobel de Economia foi entregue a 75 pessoas e foi iniciado em 1969. Cara, somente uma mulher ganhou o prêmio Nobel de Economia, a Elinor Strom, em 2009. De acordo com o site Top Universities, a melhor faculdade de economia do mundo é MIT, Mississute Technology. Gostei da provoca. Das 16 melhores, 4 ficam no Reino Unido e o restante fica nos Estados Unidos. A primeira fora desses dois fica na Itália. As melhores faculdades de economia do Brasil são a FGV e a USP. Estão entre 101 e 150 no ranking. E finalmente, o EconoIC foi considerado pelos renomados economistas Héctor Sanches e César Esperandi como o melhor canal de economia desse estúdio. Desse estúdio. Agora compartilha esse vídeo e ajuda a gente, meu irmão. Tem alguma dúvida? Manda um e-mail, manda um WhatsApp pra gente. O número você já sabe. Adiciona a gente lá que você vai receber todas as informações em primeira mão. O conhecimento é sempre uma saída. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.